Olá, meus amigos da editora Juspódio. Eu sou o Rafael de Lázari e junto com a doutora Bruna Pinotti eu escrevi esse Manual de Direitos Humanos, volume único, nosso Manual de Direitos Humanos. A nossa singela intenção foi sistematizar essa disciplina que vem sendo cobrada cada vez com mais frequência nos concursos públicos Brasil afora. E quando eu falo em sistematizar, eu estou falando em tratar de uma disciplina autônoma dos direitos humanos, que não se restringe ao mero desdobramento do direito constitucional, que não se restringe ao mero desdobramento do direito internacional. Exatamente por isso, nós tivemos essa iniciativa de escrever o nosso Manual de Direitos Humanos, uma disciplina própria dos direitos humanos, volume único, são cerca de 600 páginas, pouco menos de 600 páginas, que saiu pela editora Juspódio. Meus caras, me permitam falar só um pouquinho sobre esse livro, e ele é dividido em cinco capítulos. Cinco capítulos. No primeiro capítulo nós tratamos da teoria geral dos direitos humanos, nós discorremos sobre conceitos dos direitos humanos, características dos direitos humanos, dimensões, fundamentos, análise conglobada, uma análise geral dos direitos humanos, estrutura normativa, etc. Vários outros tópicos. Por sua vez, meus caras, no capítulo segundo, nós tratamos a respeito dos fundamentos filosóficos e a evolução histórica dos direitos humanos. Vejam só, nós não trabalhamos apenas, olha só, com os antecedentes históricos, nós trabalhamos também com os fundamentos filosóficos. A gente sabe que esse tema, a filosofia do direito, a filosofia relacionada aos direitos humanos, vem sendo cobrada em concursos públicos também. Portanto, nesse capítulo, a gente não discorre apenas sobre os antecedentes históricos, a gente discorre também sobre questões filosóficas. Meus caras, no capítulo 3, no terceiro capítulo do nosso livro, nós trabalhamos a respeito dos direitos humanos em espécie. E fazemos aqui, basicamente, um estudo sistêmico das declarações e tratados da Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos. Aí, meus caros, nós escorremos os direitos humanos em espécie. Trabalhamos com direito à vida, direito à liberdade, segurança, propriedade, direitos da personalidade, direitos de acesso à justiça, direito ao trabalho, direito à família, etc. É um capítulo bem extenso. Nós condensamos os principais direitos consagrados em documentos internacionais aqui, nesse terceiro capítulo. Ato contínuo, no capítulo 4, nós trabalhamos a respeito dos instrumentos nacionais de proteção dos direitos humanos. E aqui, nós discorremos a respeito do Programa Nacional de Direitos Humanos, discorremos sobre instrumentos tipicamente individuais de proteção dos direitos humanos, como habeas corpus, o mandato de segurança, a ação popular. Discorremos também sobre instrumentos de tutela coletiva, como a ação civil pública, a ação de improbidade administrativa. São instrumentos, insisto, instrumentos nacionais de proteção dos direitos humanos. E, por fim, nós invocamos no capítulo 5, que fala a respeito da justiça internacional e sistemas globais e regionais de proteção aos direitos humanos. Justiça internacional e sistemas globais e regionais de proteção aos direitos humanos. Aqui a gente trabalha a respeito dos vários sistemas de proteção dos direitos humanos. Sistema africano, sistema europeu, sistema islamo-árabe e sistema interamericano, etc. Meus caros, esse é o nosso manual de direitos humanos. São cinco capítulos em que nós sistematizamos efetivamente uma disciplina autônoma dos direitos humanos. São cerca de 600 páginas. Esse livro foi montado com base nos principais editais de concursos públicos do Brasil afora. A gente pegou os principais editais. Edital de Procuradoria da República, edital de Defensoria Pública. Editais diversos, de todos os níveis. Nível superior, nível médio, ok? Questões mais dificultosas, questões mais simplistas. E condensamos aqui no nosso manual de direitos humanos, publicado pela editora Just Podio, volume único. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que esse livro possa auxiliar os seus estudos. Um grande abraço.